Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma das placas de captura mais vendidas aqui na loja, a placa de captura da Neo ID. Seja para filmadoras com saída SDI ou câmeras com HDMI, você pode contar com essas plaquinhas de captura aqui. Eu utilizo muito para fazer as minhas transmissões ao vivo e também conferências com outras empresas. E claro, com a qualidade de imagem em broadcast. A mostragem de vídeo dessa placa é YUY2 e conta com conexões HDMI ou SDI, dependendo de qual placa você escolher. P2 para o áudio e também uma saída USB para ligar ao seu computador. E assim que você conecta a placa ao seu computador, ela já é reconhecida automaticamente pelo seu sistema operacional, totalmente para o gameplay. E a gente também já fez um vídeo do switcher da Neo ID para você que quer colocar várias câmeras simultaneamente no ar. E aí o switcher a gente ligou nessa plaquinha aqui e fez a transmissão pelo OBS. Mas você poderia usar também qualquer outro software de transmissão que você quiser. Então se você quer melhorar a qualidade das suas transmissões, adquira já a sua placa de captura da Neo ID pelo nosso site. Seja ela HDMI ou SDI. Gostou desse vídeo? Então deixa o like e se inscreva para conhecer mais os nossos produtos. O link para o vídeo do switcher da Neo ID está na descrição. E claro, também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E claro, também não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E claro, também não se esqueça de seguir. 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 E claro, também não se esqueça de seguir.